Olá, meus amores! Iniciamos mais uma aula de ciências para o sexto ano. Bom, na aula passada, nós falamos sobre a organização do sistema nervoso. Nós trabalhamos que o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sendo que o sistema nervoso central, ele é dividido em século e medula espinal. E o sistema nervoso periférico é organizado em nervos e gâneros nervosos. Bem, agora a gente começa a falar sobre os caminhos do impulso nervoso. É o módulo 22. Neste módulo 22, nós vamos trabalhar em uma aula única. E eu sou professora Barbosa. Bem, para que a gente possa começar a falar sobre esses caminhos do impulso nervoso, a gente primeiro precisa saber o que é o bendito do impulso nervoso, né? O que é o impulso nervoso, professora, pelo amor de Deus? O que é isso? Impulso nervoso, a gente pode conceitar, nesse momento, como pequenos sinais elétricos. Então, são pequenos sinais elétricos, sabe a eletricidade, aqueles choquinhos? Então, pensa como se fossem pequenos sinaizinhos, pequenos choquinhos, uma pequena eletricidade que vai acontecendo entre as células que vão compor o tecido nervoso. Isso vai gerando um impulso nervoso que vai gerando uma comunicação. Uma comunicação entre esse sistema nervoso, certo? Bem, mas como que acontece? Qual é o caminho? Como se dá essa comunicação? Bom, todo o processo se dá principalmente por uma captação. O cérebro, ele não funciona simplesmente sem ter primeiro um estímulo. Ele precisa ser estimulado para elaborar uma resposta. Então, esses estímulos, eles são gerados a partir do ambiente, por exemplo. Os estímulos, eles podem ser internos também, mas há muitos estímulos externos. Então, vamos trabalhar aqui com os estímulos externos. Então, esses estímulos, esses estímulos, eles são percebidos pelo nosso corpo e eles são percebidos como? Esses estímulos, eles são percebidos pelas nossas articulações, pela pele, músculo esquelético, pelos órgãos dos sentidos. São percebidos, e uma vez que são percebidos, esses estímulos todos, eles são encaminhados para o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, vai haver um processamento dessa informação. Lá no sistema nervoso central, chegou aqui, chegou aqui, as informações dos estímulos de cores, sabores, temperaturas, todos os estímulos externos, agora chegou aqui no sistema nervoso central. Vai haver um processamento dessas informações que chegou aqui, e agora, o sistema nervoso central precisa elaborar uma resposta. O nosso cérebro chegou lá no cérebro. Nosso cérebro agora precisa encaminhar uma resposta, responder ao estímulo que ele recebeu. Essa resposta, ela vai ser, é, efetuada pelo músculo esquelético, ou pelas glândulas, ou pelo nosso músculo não esquiado com os clúris, que vai estar presente lá em algumas pílceras, ou pelo músculo cardíaco. Sempre, que essa percepção, né, percepção do ambiente, além das articulações da pele e músculo, principalmente para os homens no sentido, as nossas vistas, como é que faz essa percepção do ambiente, né, e também essas informações para o sistema nervoso central. Bem, vocês devem lembrar, a gente devem recomendar, é, lá no sistema nervoso periférico, quando a gente fala da presença de nervos, nós temos uma divisão dos nervos, em nervos sensitivos e nervos motoros. Bom, esses nervos aqui, todas essas estruturas, essa parte que vai fazer a percepção do ambiente, vai fazer a percepção de estímulos, para empolgar essas percepções para o sistema nervoso central, todas essas percepções são feitas pelos nervos sensitivos, que também são chamados de nervos afarentes, nervos sensitivos ou afarentes. São os nervos que vão perceber estímulos, todos os órgãos que estão envolvidos na captação desses estímulos, nós chamamos de receptores. Então, todos os órgãos que estão envolvidos na captação dos estímulos, nós vamos chamar de receptores. São os órgãos que estão envolvidos na captação de estímulos. Estes estímulos são enviados para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai processar as informações, ó, aqui no cérebro, as informações vão ser processadas. E agora ele precisa responder. Ele vai responder através dos nervos motores ou efetores. Nervos motores ou nervos efetores. Tá? É assim que nós vamos chamar esses nervos que vão responder a um estímulo. Ele vai receber a resposta aqui do sistema nervoso central, no cérebro, e vai efetuar essa resposta. Os órgãos que vão efetuar a resposta, eles são chamados de efetores, porque eles respondem ao estímulo. Então, os órgãos que são chamados de efetores são aqueles que vão responder a um estímulo. Tá bom? Então, é importante a gente saber essa diferença entre esses nervos. Sensitivo e motor. O sensitivo, ou também conhecido como aferentes, são justamente aqueles nervos que vão perceber o estímulo. Vão captar, né? E aí vão estar envolvidos algumas receptores. E os nervos motores ou referentes vão ser aqueles que vão responder a um determinado estímulo. E aqui a gente vai ter a presença dos órgãos efetores, que vão efetuar uma resposta respondendo ao estímulo. Tá? Certo? Então, a gente pode generalizar o caminho do impulso nervoso com o cérebro. nervos sensitivo, sistema nervoso central, cérebro, nervos motores. Então, nós podemos generalizar o caminho do impulso nervoso dessa forma. Como nervos sensitivos, porque vão perceber os estímulos. O cérebro, sistema nervoso central e os nossos nervos motores, que vão justamente efetuar uma resposta. Vão responder a um peixinho. Aí você pode estar se perguntando assim, professora, toda vez vai passar que houver uma percepção aqui do ambiente. Toda vez eu vou responder a esse estímulo, vai haver essa chegada até o meu cérebro? E aí? Vai? Será? Já ouviu falar em um termismo chamado acoreflexo? Não? Vamos falar bem agora. Existe um termismo chamado acoreflexo. Esse acoreflexo consiste em nervo sensitivo, medula espinal, nervo motor. Não passa pelo cérebro. Se não passa pelo cérebro, a resposta é mais rápida. A resposta é muito mais rápida a um determinado estímulo. Isso tem um fator aqui muito importante, o de proteção do nosso organismo, por exemplo. Sabe naquele momento? Às vezes quando você está ali batendo papo na cozinha, com a mamãe, às vezes. E aí sem querer você encosta em um recipiente que está muito quente. E aí tira rapidamente a mamãe. Mas só que a dor, que às vezes você tem a impressão de chegar ao mesmo tempo, só depois você vai processá-lo. O que aconteceu? Aí você vai entender que você encostou a mão em um recipiente que estava muito quente. Enfim. E aí vai entender a dor. O seu cérebro começa a responder aquela dor. Mas só que o seu corpo, ele reagiu antes mesmo de você sentir a dor. Antes de você sentir a dor. Quando você encostou, o seu corpo ele já encostou, ele percebeu a temperatura. Houve um acoreflexo. Né? Houve o nervo sensitivo, percebeu a temperatura, inflamiu a inflamação. Ela não chegou até o cérebro. Só foi até a corredula espinal. A medula espinal já mandou imediatamente uma resposta para que o seu nervo motor reagisse e tirasse a mão. E aí você retira a mão de imediato. Foi um acoreflexo de defesa, né? Pra você se proteger. Pra que não houvesse algo mais grave. E aí você retira a mão. Só depois essa informação chegou no cérebro. Pra que houvesse processamento de entender o que que aconteceu. Pra que você pensasse e aí sentisse a dor. Tá? Mas aí esse processo do acoreflexo fica super interessante. Isso acontece não só com situações de temperaturas elevadas, né? De encostar em algo que tá mais quente, mas de objetos pontiagudos, às vezes. Também pode acontecer. Sabe quando você, às vezes, sem querer, respira ou inaga uma partícula de coelha e começa a engasgar e aquecir de forma involuntária. Sem entender o que estava acontecendo. É um acoreflexo também. Né? Uma forma de defesa do seu organismo. Então, de tentar eliminar aquela partícula que você inaugurou. Sem querer. Né? Mas o seu organismo já entendeu e já tenta reagir, expulsar. Então, é um acoreflexo. Depois é que você vai tentar processar, vai tentar pensar no que que aconteceu. Mas, inicialmente, no seu corpo ele já responde com um ar. Já age, né? De forma a tentar te proteger daquela situação. Né? Então, esse é o acoreflexo. Então, aqui nós temos esses dois mecanismos. Um um pouquinho mais longo, onde nós vamos ter nervos sensitivos, cérebro, sistema nervoso central e nervos mutuos. Né? A gente vai ter nervos sensitivos, medula espinal e nervos mutuos participando. Certinho? Bom, esta foi a nossa aula, o nosso número 22. Te encontro na próxima aula. Até breve, meus amores. Tchau.